Para de ver campeão, para de ver campeão Bo, 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 meu pastor Pode abrir, chamoia Para te ver, campeão Para te ver, campeão Bo, 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 meu pastor Pode abrir, chamoia Olá, tudo bem? Uma boa noite, um casaca do seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. É, meus amigos, mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do nosso Amor em Comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama. E é o seguinte, meus amigos, o Vasco garantiu o acesso e hoje a gente tomou conhecimento que o CEO Luiz Melo amanhã vai dar uma coletiva e nessa coletiva ele vai falar sobre a reestruturação financeira e também esportiva do Vasco da Gama. vai falar também sobre a situação aí da barca, jogador que fica, jogador que sai, retornos aí importantes de alguns meninos que estavam emprestados e olha, a gente vai falar aqui sobre reforços aqui, porque aquela parceria que o Jorge Nicola mencionou aí há dois meses atrás parece que realmente vai sair do papel envolvendo aí a Bertolucci Esportes, certo? Além disso, a gente vai falar também sobre a situação do treinador porque o nome do Odair Helma e também do Voivoda com muita força aí nos bastidores do Vasco da Gama. Vasco indo ao mercado sem economia e sem austeridade segundo a imprensa noticiou hoje. Então a gente vai falar muito sobre esses assuntos, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, hoje o Luiz Melo confirmou que vai conceder uma coletiva amanhã para poder falar sobre os assuntos que eu alenquei anteriormente e informação que veio lá do Lucas Pedrosa. Então amanhã essa narrativa do Luiz Melo aí vai parar aí a comunidade vascaína para a gente saber o que a gente vai ter de planejamento. Mas certo mesmo é que ele vai falar sobre a reestruturação aí do patrimônio do Vasco da Gama. As obras do CT já vão começar aí no CT Moacir Barbosa e também lá no CT de Catias. Inclusive a gente traz a informação aqui para vocês que o ano de 2022 foi o último que a base do Vasco usou aí as dependências do Arte Sul para a base. a situação do Maracanã, a 777 Partners está aguardando o veredito do governador Cláudio Casco para que ele venha responder aí sobre a administração provisória. porque o Vasco aí entrou com o pedido junto com a Legendes aí e também com a W Torre para poder provisoriamente tomar conta do Maracanã. E não parou por aí, tá? A situação do tramado de São Januário vai passar aí por manutenção nesse período aí de férias dos nossos atletas. Luiz Melo também certamente vai falar sobre a situação da Barca. 90% do elenco do Vasco vai deixar aí a equipe, vai agradecer publicamente aí alguns jogadores aí. Inclusive a gente tem informação aqui sobre a situação do Alex Teixeira. Dificilmente continua no Vasco, assim como o Nenê, certo? Então a gente vai ter um time aí mais equilibrado com jovens talentos e também com jogadores aí experientes. E é o seguinte, tá confirmadíssimo aí, Matias Galarza volta para o Vasco da Gama e o Vinícius também. Bem, o Vasco poderá usar esses dois atletas aí como moeda de troca. A tendência é que não fiquem no Vasco da Gama para 2023 e sejam usados aí como moeda de troca. Principalmente o Vinícius, que se valorizou bastante jogando lá no Ituano. Bom, situação aí de reforços, pessoal. Aquela situação que o Jorge Nicola trouxe da Bertolucci Esporte, que é a empresa aí do empresário do Andrei, vai sair do papel aí. É o que tem sido noticiado. E isso ganhou muita força aí no dia de hoje também. Inclusive o Vasco, segundo a atenção vascaínos, estaria aí no mercado aí as compras. Alguns nomes aí saíram, como foi o caso do Marcelo Groi, certo? O goleiro aí que hoje está na Arábia Saudita, Eide Grêmio, e do goleiro Keller, lá do Internacional. A gente tomou também conhecimento sobre a situação de atacante, que vai ser aí uma prioridade para 777 partners para esse ano aí. Inclusive, né? Muitos se falando que nessa posição a gente teria aí um cuidado aí especial. O jogador Terence, né? Está aí, Terence, o nome dele, difícil de falar, no radar. E é o seguinte, informação que sai agora na parte da noite é que a 777 partners quer um jogador de impacto para o ataque. Aquele camisa 9 que chega aí para poder simplesmente colocar respeito na Série A, certo? Lembrando, o Vasco vai ter um aporte aí a mais de 190 milhões que vai possibilitar aí a gente chegar a um orçamento de 510 milhões este ano. Então, o nome do Diego Costa, isso mesmo, Diego Costa, que está lá na Inglaterra, jogador do Rolf Hampton, foi divulgado hoje aí também no noticiário esportivo do Vasco. Jogador de 34 anos, mas que aqui no Brasil joga fácil, 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 no mínimo aí mais dois anos. Então, essa situação pegou a gente de surpresa e também a situação do treinador, tá? Preferência pelo Odair Helma, mas há uma divisão seguinte. Preferência pelo Odair Helma pelo fato de ele ter trabalhado com o Paulo Brax lá no Internacional. O Paulo Brax já conhece o trabalho aí do Odair Helma. Só que a 777, né? A cúpula da 777, que é o Voivode. Então, é o seguinte, e isso ganha força também, porque é uma normativa aí da 777 Parques em todos os clubes aí que ela comprou recentemente, colocar treinadores estrangeiros. inclusive lá no Genoa, onde na Itália havia uma tradição muito forte de ter treinadores aí italianos. Praticamente quase não se importava treinadores estrangeiros lá na Itália. Então, a gente aguarda toda essa situação, muito sendo prometido para o torcedor do Vasco, aí pelos jornalistas, pelas pessoas próximas a 777 Parques. O discurso é bonito. Vamos ver na prática aí e a gente vai ficar cobrando e fiscalizando. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu. Obrigado.